O Guia do Mocassim Perfeito. Eu sei que você tava esperando por esse vídeo, então assiste até o final, que de uma vez por todos você vai decidir se esse Mocassim é pra você ou não. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Olha, o Mocassim é um sapato que tá bombando muito, mas que as pessoas acham que só existe tratorado, ou então, ah, só existe esses que são muito fininhos. Eu não sei qual que eu tenho que usar, vi, eu não sei nem se eu gosto, não sei nem se é pra mim, tá bombando, mas será que eu devo comprar um? Então, eu te garanto que você vai descobrir com esse vídeo, tá certo? Já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, pra você não perder nenhuma dica. Bom, vamos começar pelo Mocassim, que é o verdadeiro Mocassim, também conhecido como loafer, que é esse sem ser tratorado, com o biquinho mais fino na frente, você tá vendo? Tem essa fivelinha aqui, é um sapato bem clássico, veio aí do guarda-roupa masculino, é um sapato também considerado andrógeno, mas que foi adaptado para o nosso estilo e para o guarda-roupa feminino. Eu, basicamente, amo o Mocassim, tenho esse aqui há anos, vou deixar até os links aqui pra vocês, tá? No bloco de informações, confiram lá. E esse Mocassim, eu curto muito porque ele é até um mule, então, vocês estão vendo que essa parte de trás aqui dele tá mais desgastada? Que eu consigo dobrar assim e só enfiar no pé, então ele é dois em um, bem interessante. E aí, o Mocassim preto clássico é aquele que funciona com tudo, pra trabalhar, pra passear, e se é você essa pessoa que pensa, ah, mas eu achava que só tinha o tratorado, só tinha aquele que era meio grosseiro, com aquela frente pesadona, não. Fica tranquila que esse Mocassim aqui é o clássico, inclusive, atemporal, e esse é o das mulheres clássicas e elegantes, mulheres desse estilo que querem um sapato atemporal, com certeza tem um loafer, um Mocassim para chamar de seu. E aí, o resto é variação desse aqui, tá? Porque esse aqui é o original, salto fininho, frente fininha, tá vendo? É um sapato que é um pouco mais delicado, em comparação ao próximo que eu vou te mostrar. Vamos falar, então, de evolução. É como se esse aqui evoluísse para esse, que já tem um tratorado a mais, você tá vendo? Que esse Mocassim tem um tratorado, mas ele não tem fivela, então ele é um Mocassim um pouco mais clean, um pouco mais limpo. Mas, em compensação, a frente já é um pouco mais robusta, até mesmo por conta da estruturação do tratorado, mas não é tão robusta quanto o próximo que eu vou mostrar. Então, a gente tá falando aqui de Pokémons, entendeu? De evolução, de Digimon. Ah, quem não... Ixi, quem é dessa nova geração não vai pegar a referência, né? Dos Digimons. Desculpa aí, tá? Vocês que são, né? Aí, depois dos anos 2000, a galera que nasceu. Eu sou de 92, então a gente sabe. Quem é de 92 ou ali da década dos anos 90, deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você entendeu aí a minha referência. Fala assim, ó, eu saquei, Vi, eu saquei. Bom, então esse aqui, ele já é uma variação pra aquela pessoa que quer um mocassim mais presença, mas não quer aquela coisa tão grosserona e tão robusta. Então, tem o tratorado, mas a frente ainda é um pouco mais delicada. Diferentemente deste aqui. Esse tem a frente arredondada e esse tem a frente um pouco mais quadrada. Além do que, ele tem essa fivelona aqui na frente que chama muita atenção. Então, ambos têm o tratorado, só que a frente desse é mais quadrada, a frente desse é mais redonda. E você acha que essas coisas não fazem diferença? Mas fazem muita diferença, tá? Às vezes você vai comprar, coloca no pé e fala, nossa, não tô gostando de alguma coisa, mas não sei explicar o que é. Às vezes é a frente do mocassim, que você nem leva tanto em consideração, mas que faz muita diferença. Então, qual que você prefere? Um pouco mais arredondado ou um pouco mais quadradinho? Mas calma, que ainda tem outra variação de mocassim. Na verdade, na verdade, esse aqui é a mãe dos mocassins tratorados. Esse aqui é o original da Gucci, eu comprei ele tem uns dois anos. Foi o primeiro sapato de grife que eu comprei realmente na minha vida, assim. Mas ele valeu muito a pena, valeu cada centavo. Esse tem um detalhe aqui, tá vendo? É um sapato de couro mesmo. Também tem a fivela, que é o Horse Beach, que é característica patenteada mesmo da Gucci. E esse aqui também tem uma frente um pouco mais arredondada, tá certo? Então, esse é mais quadrado, esse é mais arredondado. Esse é da Renner, esse é da Gucci. Mas todos surgiram desse aqui. Os primeiros, assim, a começarem a lançar e da sequência foram Gucci e Prada. Na época que eu fui comprar, até fiquei com dúvida, mas eu escolhi o da Gucci, tem unboxing aqui neste canal. Então, corre pra assistir, que tá aqui no box de informações pra vocês, tá certo? Esse aqui eu assumo que é um sapato por ser de couro. Demorou um pouco mais pra lacear, ainda me faz calo. Então, se for por conforto, meu amor, esse aqui ganha de mil. Esse aqui tem até um acolchoadinho aqui. Gente, esse sapato da Renner é muito maravilhoso. Muito, muito, muito confortável mesmo, tá? Vou ver se eu acho aqui pra vocês. Mas o bom é que se popularizou. Então, você aí que quer comprar um, consegue encontrar em loja de departamento. E nos meus stories, na verdade, no meu feed lá, no meu perfil no Instagram, tem um destaque chamado Links, com vários links de mocassim. Então, você corre lá pra conferir, se você quiser ver todos. Mas eu já tô deixando aqui no box de informações também, tá? Então, assim, ó, mãe de todas, ou pai? Mãe ou pai? Não sabemos, né? Mas, enfim, esse sapato aqui é como se fosse o original. Ele é todo lindo, assim, na frente. Vai assistir o unboxing que você vai ver como esse sapato aqui é perfeito. Mas, ainda temos variação. Temos agora um outro mocassim, só que agora branco. Você usaria mocassim branco? Tem muita gente que tá pensando, nossa, ainda tô tentando pensar se eu quero o preto. Ah, isso já me vem com o branco, Vi? Sim, já vim mostrar aqui pra você. Inclusive, esse aqui tem um toque ainda mais masculino. Por a frente ser quadrada. Ele também é tratorado e ele é nessa tonalidade mais clara, que eu acredito que dê esse toque, assim, totalmente fashionista. Então, mulheres que gostam de algo mais diferente, depois do preto, vão investir, sim, em um mocassim branco. E esse tem até um detalhezinho aqui. Então, ó, só fazendo um comparativo com vocês, vocês estão vendo, ó? São dois mocassins que têm a frente um pouco mais quadrada. Esse aqui é realmente quadrado e esse aqui é um pouco mais quadrado, mas ainda é um pouco avalado aqui na frente. Lindos, né? E agora eu quero te mostrar algo que não é mocassim, mas que muita gente acha que é um mocassim. E você precisa saber o que não é pra você também não ficar usando os termos errados ou acabar adquirindo alguma coisa que você nem gostaria de comprar. Você olha assim, você pensa, né? Ah, é um mocassim tratorado, preto, aqui a frente meio ovalada. Mas isso aqui se chama oxford. Isso aqui não é um mocassim. Isso aqui é um oxford que tem a amarração aqui na frente, tá vendo? E é uma variação dos oxford que a gente já viu, né? Numa época, acho que 10 anos atrás, bombou demais. E esse aqui é um oxford tratorado. E eu tenho há anos também. Então, é um oxford muito versátil, que dá pra usar bastante. Mas se você estiver procurando um mocassim, isso aqui não é um mocassim, tá certo? Isso aqui é um mocassim. Percebe a diferença? E agora, Vi, deve investir em um mocassim ou não? É pro meu estilo ou não? É atemporal ou não? Vai durar ou não? Calma, fica tranquila, deixa eu te explicar. Eu comprei esse mocassim da Gucci dois anos atrás, quando a tendência ainda estava começando a pegar. Porém, esse outro loafer, o primeiro, mais fininho, mais delicado, eu já tenho ele há cinco, seis anos. Eu já tenho muito tempo. Então, a gente pode caracterizar o mocassim como uma peça atemporal. Isso aqui é uma tendência. E sim, tem data pra passar, porque as tendências são assim, tá? Nem todas duram para sempre, a maioria vai e volta. Então, com essa variação do mocassim sendo tratorado, não é para sempre. Mas a gente faz ser pra sempre. Por que vocês acham que eu paguei caríssimo nesse sapato aqui? Pra daqui a pouco, ah, não é mais tendência eu não usar? Claro que não, minha filha. Eu vou fazer o negócio ser atemporal. Então, pra você que tá com medo, tá com receio, se vai passar ou não, bota isso na sua cabeça. Você vai fazer a tendência valer a pena. Comprou o negócio? Usa até dar uma dor. Mas fica tranquila, porque mesmo que você esteja com esse medo, se vai passar ou não, ainda vai perdurar aí um tempinho. Principalmente porque caiu no gosto de muita gente e não é nada muito chamativo ou estranho ou esquisito. Agora, deixa eu te dizer, se você é uma mulher que quer delicadeza no seu look, quer romantismo, não investe um mocassim tratorado, porque é algo muito pesado para, talvez, o seu estilo. Agora, se você é essa mulher que quer um toque a mais de drama, que você quer essa personalidade, esse estilo a mais no seu look, sim, o mocassim é pra você. Mesmo que você seja essa mulher que goste mais do conforto, porque você pode encontrar um modelo de mocassim mais confortável e usar em looks bem casuais, com short, com calça, enfim. É realmente um sapato bem versátil. Se vocês quiserem, vou até deixar a dica aqui. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo somente com dicas de looks com o mocassim. Então, me deixem saber aqui nos comentários. E se esse vídeo bater 7 mil likes, eu volto pra gravar esse vídeo, tá certo? Comenta aqui, ó. Eu quero o vídeo de mocassim V que eu trago pra vocês, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido as dúvidas. Mas, se ainda sobrar alguma, me deixa saber aqui nos comentários que eu te ajudo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!